Obrigado, gente! Táxi lunar! Táxi lunar! Aí, Romão! Táxi lunar! Começou a tomar agora um táxi na Estação do Mar! Mário legitimou os passos do Mar! Mário ligado no seu nicho, Mário ligado no seu mar! Os passos já viços do Mar! Mário ligado no seu mar! Você tem uma luta! O que é que as pessoas que algumas pessoas estão assistindo seu mar! Mária de existência do Mar! Mário ligado no seu mar! E ele está ficando conosco! Mas volta-me a de um velhado pra cura e cumpre uma muda previa Apenas a banheira, velha lá, tá de prestação do ar Apenas a banheira, velha lá, tá de prestação do ar Bela dita criatura prodiga, bem menina de mulher Vem me espera que o seu rosto me leve, bem menina de mulher Apenas a banheira, velha lá, tá de prestação do ar Apenas a banheira, velha lá, tá de prestação do ar Pela sua carrileira, velha lá, tá de prestação do ar Vem me espera que o seu rosto me leve, bem menina de mulher Apenas a banheira, velha lá, tá de prestação do ar Apenas a parede Apenas a parede Mas que isso é sua Apenas a parede Apenas a parede Apenas a parede Apenas a parede Apenas a parede